Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, baby, tu se foda 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 Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda 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 Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou, mudou pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou, tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu, perdeu, veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu, hoje tu quer colar mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou, mudou pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou, tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu, perdeu, veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu, hoje tu quer colar mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se foda Barada banana Barada banana Bom dia Quando tudo começou Ela só me rejeitou, todo pra dar certo Mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Pede o maior foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Pararam-dam-dam-dam Pararam-oken- serving Pararam-dam-dam-dam Pararam-dam-dam-dam Pararam- irrigador Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, bebê, tu se foda Ba da 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 Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, o tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Batarum da Sr. Batarum da Sr. Quando tudo começou, ela só me ejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me ejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Música Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Ba da 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 Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu mais a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu mais a foda, bebê, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, porque sua amiga deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda 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 Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda não bebe tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda não bebe tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda não bebe tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda não bebe tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda não bebe tu se foda Ba da 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 Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Pede o maior forno, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Pede o maior forno, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Pede o maior forno, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Pede o maior forno, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda A CIDADE NO BRASIL Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu mais a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu mais a foda, bebê, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, porque sua amiga deu Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Perdeu maior a foda, bebê, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda daram, 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 daram Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu a maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu a maior foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu a maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu a maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu a maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu a maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu a maior foda, baby, tu se foda Perdeu a maior foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Que deu maior foda, baby, tu se foda Da 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 Obrigado.